A gente vai falar de política um pouquinho, porque como diria a personagem Dona Bela da Escolinha do Professor Raimundo, eles só pensam naquilo, e a gente também. Falta um ano para a sucessão na Câmara dos Deputados, mas os postulantes ao cargo já se movimentam. E nós já contamos aqui no bastidor do CNN que o PL de Jair Bolsonaro lançará uma candidatura própria. Os nomes mais cotados são dos deputados federais Altineu Cortes e Sostenes Cavalcante. Eu e a Tainá Falcão apuramos que, mesmo que o PL tenha a maior bancada da Câmara dos Deputados, o partido não tem força sozinho para fazer o sucessor de Arthur Lira e, por isso, avalia apoios em um eventual segundo turno. O favorito de Lira, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, não é bem visto pela bancada federal do PL. A avaliação é que ele é de pouco trato e que também não tem grande jogo de cintura. O oposto, no entanto, é falado sobre o líder do PSD, Antônio Brito. Ele é elogiado por governistas e oposicionistas. Se podemos falar em um nome que pode ser considerado de consenso, é Brito. Gente, tem a simpatia o Antônio Brito de bolsonaristas e de petistas. Tanto é que ele é o sonho do Palácio do Planalto para a próxima disputa da sucessão na Câmara Federal. A questão é que Lira prefere o Elmar Nascimento e Lula tem piscado para o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira. Aliás, Marcos Pereira, que não tem a simpatia de Bolsonaro, como a gente revelou essa semana aqui no Bastidores CNN, Uribe.